Vem, línguas de fogo, vem, repousar deste lugar Vem, ó Santo Espírito, nossas vidas vêm transformar Olá queridos irmãos, 25º dia do nosso mês com o Espírito Santo Vamos meditar e rezarmos juntos esse 25º dia Para aqueles que estão fazendo e acompanhando através do mês de maio, 31 de maio, Pentecostes Essa semana é uma semana de nos voltarmos verdadeiramente ao Espírito Santo Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém 25º dia Embora seja a graça igualmente criada pelas três pessoas da Santíssima Trindade Sem nenhuma diferença ou distinção Costuma-se, apesar disso, atribuir a sua efusão nas almas à terceira pessoa Ou seja, ao Espírito Santo A quem se aplica, por apropriação, tudo quanto se refere à obra da santificação Neste sentido, aquele imenso dom de graça que inunda a alma de Cristo Há de atribuir-se também ao Espírito Santo A alma de Jesus acha-se adornada com toda a classe de dons sobrenaturais Precisamente porque o Espírito Santo mora em Cristo Com tal plenitude de graça que não é possível conceber maior A plenitude da graça, dom criado, corresponde à plenitude do Espírito Santo, dom incriado Jesus é o único que recebeu este Espírito sem medida alguma E com ele se lhe deu aquele imenso cabedal de graça Que lhe permitiu merecer a graça para todos nós A alma de Jesus é tão formosa e tão santa E acha-se tão intimamente unida à divindade Que o Espírito Santo põe as suas delícias em habitar nela Como no seu templo preferido E o faz com tal plenitude e tal domínio Que todas as ações de Jesus são inspiradas Dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo Que por este motivo é chamado com toda a propriedade Espírito de Cristo, isto é, Espírito do Filho Várias vezes se diz no Evangelho que Jesus agia movido pelo Espírito Santo Isto acontecia não só em determinadas circunstâncias, mas sempre A alma Santíssima de Cristo não se movia por outro impulso Nem por outro Espírito que não o do Espírito Santo Com a sua paixão e morte, Jesus não só nos mereceu a graça Mas também o autor da graça, o Espírito Santo Que tinha prometido aos apóstolos e que, ao subir ao céu Enviou sobre eles no dia de Pentecostes Também nós recebemos sempre o Espírito proveniente de Jesus É Ele que com o Pai nolo manda do céu De forma que este divino Espírito É distribuído pela plenitude do mesmo Cristo Segundo a medida do dom de Cristo Não recebemos o Espírito Santo Senão enquanto estamos unidos a Cristo E Ele, por sua vez, nos une a Cristo Pois como diz São Paulo Quem não tem o Espírito de Cristo Este não é de Cristo Mas se Cristo está em vós O Espírito vive pela justificação Viver em Cristo é viver no Espírito Santo Ser membro do seu corpo místico é ser templo do Espírito Santo A graça que Cristo nos mereceu é dispensada às nossas almas É derramada em nós pelo Espírito Santo Todo o aumento de graça em nós provém justamente da ação criadora do Espírito Santo E da ação mediadora de Cristo Cristo está em nós pelo seu Espírito que nos comunica E por ele opera em nós De modo que tudo o que o Espírito Santo realiza em nós É também realizado por Cristo Oremos Espírito Santo Em ti o amor é prece Vem traduzir em minha vida teu amor pelo ardor da oração Convence-me da necessidade da oração De acordo com a recomendação de Jesus a seus discípulos Velai e orai Inspira-me o gosto, a paixão de rezar Como me inspiras o gosto e a paixão de amar Dá-me a coragem de interromper as minhas atividades E abandonar as minhas preocupações Para me dedicar ao único necessário na oração Ensina-me a rezar A dialogar com o Senhor Ou a permanecer perto dele em silêncio Sustenta em minha prece o movimento do Espírito e do coração Liberando-o de qualquer outro impulso E arrebatando-o para Deus Como a prece deve ser a expressão do amor Impede-me de pensar muito em mim E faz-me rezar pelos outros, pela igreja Sobretudo, faz-me de minha prece o esquecimento de mim mesmo Por um olhar que me mergulha no Senhor Vem rezar em mim, Espírito Santo E por tua prece divina valoriza a minha miserável oração humana Rezemos juntos Espírito Santo, vem rezar em mim Espírito Santo, vem rezar em mim Amém Vem, línguas de fogo Vem, repousar deste lugar Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas Vem transformar Vem, línguas de fogo Vem, repousar neste lugar Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito Nossas forças Vem, ó Santo Espírito Vem, ó Santo Espírito Sem ti Nada podemos fazer Sem tua força Sem o teu poder Vem, ó Santo Espírito 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 Neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar Vem, línguas de fogo Vem, repousar Neste lugar Vem, ó Santo Espírito Nossas vidas vêm transformar